Então pessoal, eu estou aqui com um Honda City 2010 e vou mostrar como que faz a abertura do forro de porta aqui, para fazer a manutenção ali do vidro elétrico do passageiro aqui. Então assim, ele vai ser preciso de três ferramentas, uma espatulazinha plástica, uma chavezinha Philips e outra fenda também. Essa espátula de plástico aqui, ela é ideal para usar nesse serviço aqui, para não marcar o forro da porta. Então aqui, basta soltar por baixo aqui, ele só tem uma travinha, essa capinha plástica aqui. Eu já deixei ela já meia solta aqui, basta soltar ela. Outra capinha que tem aqui, atrás aqui, basta soltar por baixo, já deixei ela meia solta já para mim poder já mostrar aqui. Então é uma capinha plástica, solta essa travinha aqui e ela está solta. Aqui então tem dois Philips que a gente solta ele e aqui embaixo, ele tem só um Philips ali. Então basta soltar esses Philips aqui, que o forro da porta já fica solto. Então assim, soltando os Philips aqui, o forro da porta já fica praticamente solto. Basta puxando, basta puxar o chá, que ele tem as presilhas do... Deixa eu tirar aqui. Aqui é só enfiar aqui, que ele só tem as presilhas por baixo e ele já fica solto. Também é bom soltar essa parte aqui, que ele é só um encaixezinho também aqui. Ó, o forro da porta fica praticamente solto. Basta puxar ele para cima aqui. Ó, e ali a parte da maçaneta fica, ó, não tem mais nada, ali está as presilhas dele. E ali fica a maçaneta solta ali, ó. Puxador, então, agora é só executar o serviço.